Para de olhar para você, para de olhar para os seus defeitos, olha para o Senhor, porque é Ele que vai fazer toda a diferença na sua vida. Apenas descansa, deixa a palavra entrar, seja uma terra e recebe uma semente que é semeada, quando você abrir os seus olhos, de repente você terá sido transformado. Cada vez que o inimigo mostrar algo para você, não tente se mudar. Vá para Deus, olha para Cristo, confessa a sua justiça e fala, Senhor, muda a minha vida pela sua graça, pelo seu favor imerecido. É dessa maneira, no descanso, que você vai ser transformado, porque na nova aliança, Ele é a nossa justiça, Ele é que reflete a imagem em nós, Ele é que nos transforma. O Senhor te aceitou do jeito que você estava, mas não vai aceitar deixar você dessa maneira. Ele vai te fazer simplesmente e tal qual Ele é. E isso é a glória do Senhor. Apenas responda olhando só para Cristo. Deus te abençoe, fique na graça do Senhor, abundante na sua vida, em nome de Jesus. Amém.